Oi gente, uma ótima noite para todos que nos acompanham. Nessa sexta-feira, uma área de baixa pressão que pode ser a formação de um ciclone que está aqui na costa do Sudeste, vai levar muita chuva, principalmente para os quatro estados do Sudeste, uma parte do Centro-Oeste e também a região Sul do país. Nessas áreas vocês já podem esperar aquele combão de chuva bem forte, volumosa, rajadas de vento e descargas elétricas, isso a qualquer momento dessa sexta. No Sudeste, o que chama a atenção é boa parte do estado de São Paulo, de Minas Gerais, quase todo o estado do Espírito Santo e também do Rio. Somente nessa área aqui em amarelo, que pega a capital paulista, sudoeste do estado, litoral sul também do estado de São Paulo, que teremos tempo firme. Como você pode ver nessa manchinha de azul claro aqui, que pega o extremo sul de Minas, as áreas com as divisas do Espírito Santo e Rio de Janeiro, norte do estado de Minas também, podemos ter chuva, mas uma chuva de moderada a forte intensidade com um volume um pouco menor. Mas não esqueçamos que temos aí vigente um alerta de perigo de cor laranja, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com validade até essa sexta-feira, às 10 da manhã. Falando agora das temperaturas das nossas cidades, Pouso Alegre inicia o dia com 16, pode chegar aos 25 graus com 10 milímetros de precipitação. E aqui a gente tem uma trinca, isso porque temos Turvolândia também com 25 e Borda da Mata também com 25 graus.